Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou um dos suspeitos de assassinar um taxista morto a facadas no último dia 15 no Novo Reino, Zona Leste da capital. Edson Oliveira da Silva, conhecido como Abacate, é suspeito de participar do latrocínio, roubo seguido de morte, do taxista José Augusto Ferreira. O taxista foi assassinado na comunidade Nova Conquista, no Tancredo Neves, na zona leste aqui da capital. Segundo as investigações, Edson e outros dois suspeitos pegaram o táxi se passando por passageiros, mas logo depois cometeram o crime. A vítima foi morta com golpes de faca. No momento que pararam o táxi para descer do veículo, o Abraão resolveu assaltar o taxista. Foi quando ele reagiu e a partir daí desferiram quatro facadas na vítima e fugiram do local. Abraão Moraes e Aline Silva, companheira dele, também participaram do crime. Eles são procurados pela polícia. Abraão é acusado de ter desferido os golpes de faca. O suspeito já responde pelo crime de roubos a taxistas em regime semi-aberto. Edson foi levado à cadeia pública e vai responder por homicídio. E hoje inicia o período de inscrições para o programa Bolsa Pós-Graduação. São mais de 4 mil vagas de especialização de ensino presencial em cinco universidades aqui da capital. Podem concorrer estudantes que moram em Manaus e graduados. A renda familiar não pode ultrapassar de dois salários mínimos. A lista dos cursos e o edital completo estão disponíveis no diário oficial do município. Na sexta-feira, em Presidente Figueiredo, começa a tradicional festa do Cupuaçu. A má notícia para quem vai à terra das cachoeiras é que a passagem de táxi ficará mais cara. A festa do Cupuaçu começa a sexta-feira e deve reunir, nos três dias, mais de 200 mil pessoas na terra das cachoeiras. Por isso, a expectativa é de movimentação intensa na BR-174, que liga Manaus ao município. A frota de ônibus vai ser reforçada para atender o público que vem participar da festa. Os ônibus começam a circular a partir das seis da manhã até as onze da noite. E o valor da passagem custa R$ 26,84. A festa do Cupuaçu já tem sido uma festa tradicional amazonense. Tem ganhado espaço no cenário de eventos do estado do Amazonas. Hoje é uma das maiores festas do interior do estado do Amazonas. E tem conseguido esse espaço por conta dessas manifestações culturais que a gente tem no nosso município ao longo dos anos. Outra opção é o táxi. Mas nesses dias de festa, é bom preparar o bolso, porque o preço vai aumentar. Em dias normais, o valor sai R$ 30. 32 táxis irão transportar as pessoas que vêm para a festa do Cupuaçu. Mas para desfrutar deste conforto e rapidez, as pessoas vão ter que pagar um pouco mais caro. Na sexta-feira e no sábado, o valor de Manaus para Presidente Figueiredo será R$ 40. O retorno permanece R$ 30. Já no domingo, de Presidente Figueiredo para Manaus, o valor será R$ 50. E na segunda, R$ 40 por pessoa. Esta dona de casa discorda do reajuste no período da festa. Porque nem todo mundo tem dinheiro hoje em dia nessa crise para pagar o tanto que eles vão pedir, né? A festa do Cupuaçu será realizada no próximo fim de semana. Duas atrações nacionais vão animar as pessoas. A fiscalização na BR-174 será feita pela Polícia Rodoviária Federal e começa já na quinta-feira antecipando a festa. Confira agora os destaques de amanhã do jornal Amazonas em tempo impresso, direto da redação com a repórter do Portal Online, Catiúcia Silveira. Boa noite, Priscila. Ao contrário de outras capitais brasileiras, Manaus não vai ter a segunda fase da campanha de vacinação contra a influência da ONU. A capital alcançou a meta de vacinar 80% da população, que era a alta da campanha. A vacinação em Manaus só continua até o dia 30 para pessoas acamadas e para moradores de comunidades rurais. Já em esportes, Manaus vai sediar pela primeira vez a Copa do Brasil de handebol pela categoria feminina aguda. Com a participação de seis equipes, sendo três da capital e as demais de outros estados. A competição inicia nesta quarta-feira na Arena Amadeu Teixeira e segue até domingo. Essas e outras notícias você acompanha na edição impressa do seu jornal Amazonas em tempo desta quarta-feira. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até o próximo.